Galera, vamos ver o que chegou aqui de mercadoria, tá? Dando algumas dicas pra vocês E falando de alguns Produtos, eu vou falar Vou citar aí Preço final de cliente, de alguns, tá? Essa distribuidora que entregou Essa mercadoria aqui Aquela aí do canto é uma pequena reposição da Tambasa Eu vou falar que é essa aqui Dessa parte que é da Almeida, tá? E a outra lá eu faço um outro vídeo E aí chegou da Soprano Tá fechadura da Soprano Preço Legal que tá nessa distribuidora Dessa fechadura, fechadura de portão Fechadura muito boa, gente Da marca Soprano, recomendo aí Muito bem feita Difícil dar problema, tá? Aguenta o tranco Reforçada Gosto muito aí da fechadura Soprano Também pedi aí, ó, T de esgoto T de esgoto 50 Esse aqui é da marca Plastilite, tá? 50 de esgoto Sempre peço algumas conexões Normalmente de esgoto da Plastilite Que é muito boa, tá? Você vê que é bem Ó, bem espessa Não consegue amassar ela Então T de 50 aí De esgoto Plastilite Também peço muito Nessa mesma distribuidora Na Almeida Esse quadrinho de distribuição Pra um disjuntor Vende muito Pode tanto chumbar Quanto pôr ele externo, né? O disjuntor encaixa certinho Aqui dentro Pra um disjuntor Às vezes a pessoa só quer Pra um disjuntor ali Do ar-condicionado Ou somente um do chuveiro Enfim, tá? É um show de bola Tá? Preço muito bom Preço médio de um quadrinho desse Tá? Entrou aqui na minha cidade 9,50 10 reais Dessa fechadura aqui O preço médio dela 75 reais Aí vem a lâmpada LED também Aí, ó Da marca Eugin Tá? Muito boa Essa aqui é de 20 watts 1600 lumens Tá? Show de bola Foi um pedido pequeno, galera Só algumas mercadorias mesmo, ó Tinta, espreitec, bom Branco fosco O branco brilhante sai mais O branco fosco é um pouco menos Tá? É... Preço muito bom também Essas extensões, ó Da marca Tecna Cadê? Marca técnica aí Tecna 3 metros Extensão 3 metros Barra roscada também Sempre peço aí nessa distribuidora Barrinha roscada Ou barra roscada De repente como você vai chamar Isso aqui é a barra roscada 516 Tá? 516 Fiz também esses conduítos aqui Da Electrolux Que é da marca Plassman Um eletroduto corrugado aí 3 quartos, né? Chamar também de 25 milímetros Discos Também discos aí, ó Da marca Thompson Discos segmentados Da marca Thompson Pra cortar a parede Sempre tô pedindo esse disco também Preço médio Desde um disco desse Que na minha cidade Médio de 14 reais E pra gente finalizar Ah tá, tem outro aqui Tem outro mercador aqui Também broca da Stanley Pedir de aço rápido As brocas de aço Normalmente sempre peço da Stanley Broca muito boa 932 Que equivale A 7 milímetros Então, porque essa broquinha Que é um pouquinho mais Grossa, né? E antes de finalizar Esse vídeo, galera Já se inscreva Nesse canal Clique em baixo Se inscrever Deixa seu like também Deixa os comentários Se ficou alguma dúvida E pra gente finalizar Também pedir essa lixa d'água Da Tigre Que é uma lixa d'água Bem fininha Mais pra acabamento ali Que é a lixa d'água Grão 400, tá? Show de bola mesmo Então tá aí pra vocês Mais um vídeo E eu vou fazer outro vídeo Ali também Do que chegou da tambada Tá bom? Já se inscreve nesse canal Deixe seu like Até o próximo vídeo E tchau, tchau!